A Associação de Cegos e Ambliopes de Moçambique queixa-se da falta de material para continuar a ensinar braile. Neste momento, as aulas estão paralisadas. Ainda não começamos com as aulas porque temos déficit do material. Temos algum papel, mas já não temos pauta, não temos função, que é um instrumento que substitui caneta neste caso. Não temos máquina. Com esta situação, dezenas de beneficiários estão privadas de aprender a escrever e a ler em braile, principal recurso para cegos e ambliopes registarem informações. Nós recebemos muitas pessoas com deficiência visual, a partir de criança até o mais velho. Só para o desafio, aí é o material. Onde é que se arranja? O material para uma pessoa cega com uma dor de cabeça. Então, é difícil começarmos com as aulas enquanto não tivermos este material que o aluno vai precisar para poder aprender como escrever, para depois aprender como ler. Mas, Julião Felisberto ainda espera ter ajuda, tanto de privados quanto do governo. Nós sempre esperamos que em algum momento alguém de boa vontade poderá nos ajudar a encontrar este material. Tendo em conta que o papel do governo, a política do governo é educar e instruir, em qualquer momento, uma fonte abrir-se-á. Em Moçambique, o braile é também ensinado nos Centros de Recurso à Educação Inclusiva, localizados em Gaza, Teto e Nampula, bem como no Instituto Nacional dos Deficientes Visuais da Beira, a instituição mais antiga do país.